Bom galera, vamos lá, vamos falar aqui da Amendo como de costume, eu tô aqui numa conta antiga, eu reloguei e ó galera, não façam o que eu fiz, ó, sequência de check-in perdida, não façam isso, eu continuo aí, faça sempre o check-in pra você ficar bravo mas vamos lá, vamos falar aqui da melhor comunidade aí de Ben 10, Ben 10 Diversidades Crossover aqui não tem só de Ben 10, né, tem vários conteúdos aí, você pode fazer o que você quiser aqui, porque aqui é Diversidade Crossover mas é claro, se você quer Ben 10, tem aqui ó, o conteúdo aí sobre o novo jogo do Reboot lá e tal, né, muito da hora, muito insano ó, e aqui também tem outras cores diferenciadas, né, tem aqui esses aliens aqui criados por fã, ó, tipo esse Eruption aqui, ó ó, esse Eruption aqui galera, é muito da hora por causa que tipo assim, na realidade ele é um Burner de Norex lá do Mega Bang e aqui você pode usar ele como um alien, tá vendo como isso é incrível? ó, também temos aqui o Eruption Supremo, então é muito cabuloso então aqui se divirta aqui porque tem muito conteúdo da hora, ó, tijolinho aqui, ó ó o tamanho do bichão aí, ó, cabulosão na ele, né e é como eu sempre diga, aqui você pode fazer o que você quiser, pode ser o Goku, o Comunitrix, o Goku normal, o Vegeta, o Naruto o que você quiser, a escolha é sua também tem RPG aqui pra você se divertir, ó, aqui tem chats públicos, tem o Bellwood o Chicago, o Ringo de Luta pra você fazer um RPG com a galera, batalhar também tem aqui os quizzes, né, pra você mostrar que você é o brabo de Ben 10, que sabe tudo, né também sobre a própria comunidade, você sabe de fanarys, você sabe a imanja dos Paranauê também tem o post aqui recente da galera pra vocês verem o que a galera tá fazendo recentemente então é isso, Ben 10, diversidades, crossovers, link na descrição E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, eu trago aqui pra vocês a Gwen do Reboot, é anodita? veremos isso no vídeo de hoje, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então galera, sem enrolação aqui, a Gwen do Reboot é anodita sim ou não? Não dá pra saber Por quê? Porque nunca foi falado, se o Vomax no Reboot, ele conheceu a Verdona, teve relação com ela a Gwen quando ela nasceu, ela herdou aí os poderes anoditas não tem como saber, porque não foi falado aí você diz, não, mas o Vomax na continuidade original, ele era encanador ele já trabalhou na NASA, e no Reboot não então no Reboot ele não conheceu a Verdona por causa desses fatores mas cara, isso não influenciou tanto não, entendeu? Tipo, o Vomax ser encanador, é mais fácil pra ele saber mais das alienígenas, entendeu? Ajudando isso mas não no fato dele conhecer a Verdona, não tem nada a ver com a outra no Reboot, mesmo ele não sendo encanador nem nada ele pode sim ter conhecido a Verdona, ele tem uma relação e a Gwen no Reboot ser anodita só que não tem como saber, por causa que a única coisa que o Duncan falou foi o seguinte que ao contrário da Gwen, da continuidade original a Gwen no Reboot, ela não desenvolveu ou aprendeu sobre quaisquer poderes mágicos, entendeu? Tipo, ele não disse em nenhum momento que ela não é anodita ele só disse que ela nunca aprendeu ou desenvolveu poderes mágicos que nem no clássico no clássico, a Gwen era anodita e desenvolveu poderes mágicos ali aí você diz, não, mas a Gwen não era anodita não no clássico por causa que esse negócio de anodita só foi existir a partir do forço alienígena mas assim galera, beleza mas a gente considera que no clássico ela também era, entendeu? por causa que no universo da série é como se ela sempre fosse anodita não tem isso de no clássico ela não era se é a partir do forço alienígena não galera, é porque a gente conta assim que no forço alienígena ela descobriu que ela é anodita mas no clássico ela não sabia e tal então a gente conta assim, entendeu? que no universo da série ela sempre teve mas o plot mesmo, assim, fora do universo da série foi criado a partir do forço alienígena, entendeu? só que assim, no reboot a Gwen já usou magia ela usou magia em dois episódios no episódio Storyboard e It's Storytime engraçado que os dois já tem story enfim, ela usou magia nesses dois episódios só que atualmente ela não demonstra interesse em desenvolver poderes mágicos e vamos combinar uma coisa essa Gwen do reboot ela é bem diferente da Gwen da conta da original, entendeu? tipo, a Gwen do reboot ela é mais kawaiizinha ela se importa mais com o Ben ela é bem gentil mesmo com o Ben diferente da Gwen do clássico que só queria brigar com o Ben ali eles brigavam direto, direto, direto assim, não significa que a Gwen não se importa com o Ben porque ela se importa sim no fundo ela se importa, até que a relação deles é uma relação muito assim que eles demonstram afeto através de briga de xingamento, entendeu? eles funcionam assim no clássico mas quando é um momento assim tenso um momento que é pra demonstrar que eles se importam com o outro eles demonstram como em O Segredo do Omnitrix que o Ben, ele fica com raiva ele vira o quatro braços ali porque ele pensa que a Gwen morreu e tal ele fica lá com raiva mesmo que o Omnitrix está no modo de atua destruição ali ligado se o Ben se transformasse no alien e acelerar ainda mais a contagem ele não quis nem saber virou o quatro braços ali com tudo e a Gwen também se importa com o Ben tipo no episódio de Lobis Ben quando ele leva um fora da Akai aí a Gwen vai lá e consola o Ben dá uma brigada com a Akai, tá ligado? então é isso eles se importam com o outro só que eles brigam, né? por causa do motivo que o quê? que os dois eles têm que dividir o mesmo aniversário por causa que eles nascerem no mesmo dia ali, entendeu? aí eles têm essa rivalidade aí no clássico agora no reboot não no reboot eles são diferentes até porque, vocês sabem como é hoje em dia, né? a internet hoje em dia eles iam dizer ah não, algo que os 10 estão ensinando estão ensinando que os primos têm que brigar não sei o quê entendeu? mesmo que isso seja engraçado mesmo que era um negócio ali que a gente vê que era uma relação saudável que eles tinham não era um negócio tóxico mas mesmo assim se fosse pra trazer hoje em dia pro Ben 10 reboot os militantes iam falar, tá ligado? então é melhor que não tivesse mesmo entendeu? então as duas Gwen são diferentes tipo, uma se interessa mais em magia, né? a Gwen do original ela tinha interesse muito em magia ela foi a look girl, né? no clássico, né? a sorteada que agora é sortuda, né? no clássico era a sorteada que a dublagem falava aí ela usava os armamentos de bezel ela pegou o livro da Encantress pra aprender feitiços, entendeu? já no reboot não tem isso ela tem outros interesses aí e assim, galera eu acredito que ela ainda pode sim desenvolver poderes mágicos, né? se ela se interessar futuramente porque o Danka pode ser que esteja nos planos do Danka pra Gwen ela ter apenas poderes mágicos no reboot por causa que uma das coisas assim que o Derek ele reclamou dos reticons de força alienígena é que a Gwen ser anodita tira a vibe de magia normal entendeu? é uma magia alienígena ele gostava mais da vibe da Gwen do clássico, entendeu? assim, o Derek não é ninguém pra falar isso mas já é um ponto pode ser que o Danka no reboot já que o reboot ele serve pra reparar várias coisas que o Danka queria fazer no clássico pode ser que o Danka ele coloca pra Gwen no reboot ter só magia mesmo, normal um livro, amuleto, essas coisas ou pode ser que não pode ser que ele coloque pra ela ser anodita mesmo e seja desse jeito mesmo só o futuro dirá e sobre a Gwen do futuro que vai aparecer aí no especial do Ben 10.000 ou o I10 se você não viu o vídeo que eu falei sobre isso clica aí no card pode ser que ela tenha desenvolvido poderes mágicos assim, pelo que a gente vê ali a aparência dela e tal tudo com roupa social não dá pra saber mas vai que, né? vai que ela aprendeu ali ela usou uma magiazinha ali pra que a gente surprese, entendeu? nada impede que ela desenvolva poderes mágicos, né? aí também a gente não sabe se esse vai ser o futuro fixo do Ben mas a gente vai ver aí só o futuro dirá então é isso, né, galera? esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho falou e tchau 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 Tchau.